Nos exercícios de hoje eu vou estar mostrando a penta tônica de sol menor, utilizando os acordes e mostrando o desenho da penta que ela pode ser usada. Então vamos começar com o acorde de sol menor, aqui ó, modelo de Mi. Beleza? A penta tônica. Segundo desenho, modelo de Ré. Sol menor, modelo de Ré. Você pode também deixar o dedo 1 na pestana e fazendo assim ó. Segundo desenho, modelo de Dó, sol menor. Tá vendo? O acorde. Tchau. Segundo desenho, modelo de Lá. Esse aqui ó, sol menor aqui. Esse aqui ó. E esse acorde. Aqui temos outro desenho, modelo de Sol. Beleza? São esses os exemplos de Sol menor. Com os seus acordes. Espero que vá ajudar você nos seus improvisos quando alguém estiver segurando um acorde. um acorde. Um acorde. Um acorde. Sim, parabén. E esse aqui ó, sol menor aqui. Um acorde. E esse aqui ó. Um acorde. Então você vai e o dano, você pode ir e o dano nesse esquema. Então você vai e o dano, você vai e o dano, você vai e o dano.